É para a contratação de 30 médicos veterinários e 50 técnicos agropecuários ou agrícolas para a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, ADAPAR. O prazo para inscrição vai de 2 de março até 2 de abril e deve ser realizada pelo site sebrasp.org.br barra concursos barra ADAPAR underline PR underline 20. O edital do concurso está no mesmo endereço eletrônico. Taxas de inscrições, nível superior R$ 100, nível médio R$ 70. A prova objetiva será realizada em 10 de maio. O propósito com o concurso é contratar profissionais para reforçar a vigilância na busca do status de área livre da febre aftosa sem vacinação, manter o reconhecimento internacional de área livre da peste suína clássica e contribuir para a erradicação de doenças como brucellose, tuberculose e raiva. Atualmente, a ADAPAR tem 237 médicos veterinários e 245 técnicos agrícolas.